No primeiro, Nunes encheu o pé fora da área. O goleiro largou e Tita apareceu para completar com raiva. Flamengo 1 a 0. No segundo, um presentão do goleiro Arerê. Ele soltou um cruzamento fácil de Toninho e Tita mais uma vez aproveitou 2 a 0. No último, Tita se inspirou em Zico para bater com tanta perfeição esta falta por cima da barreira. A bola cheia de efeito, morreu no canquinho. Flamengo invicto na campanha, 3 a 0.